Bom, tá na hora da previsão do tempo, né? E olha, gente, os termômetros têm trabalhado nesta semana entre as lagoas e região, viu? As temperaturas nas principais cidades da Costa Leste variam entre 33 e 36 graus. E adivinha qual é a máxima aqui entre as lagoas? 36 graus, gente. Muito calor nessa cidade. Vamos dar um pulinho lá fora? Nós temos imagens, meu diretor, lá de fora, neste exato momento. Olha aí, ó, muito calor entre as lagoas. No período da manhã, gente, ainda dá um ventinho, né? Mas à tarde, o mormaço aumenta. Hoje a máxima aqui, então, é de 36 graus. Tá se hidratando? Tá tomando muita água? Porque vai precisar, viu? É muito calor na nossa cidade. E olha só, diante de todo esse calor, tem previsão de chuva em áreas isoladas aqui na capital da celulose. Até porque o sol está reinando, mas as nuvens já estão ali, ó, coladinhas, só esperando o momento certo para se juntarem e derramar aquela água. Agora vamos conferir as temperaturas para amanhã. Começando, então, por Três Lagoas, ó, mínima de 24 graus e máxima de 35 graus. Um pouquinho menos calor do que hoje, né? Brasilândia, mínima de 24 e máxima de 34. Água clara, 23 e a máxima é 36. Vamos para a parecida do tabuado. Por lá, a máxima é 35 graus. Paranaíba, 33 e inocência, 34 graus. Então, vocês viram que tá ali entre, né, 33, 36. Tras Lagoas não poderia ser diferente. 36 graus de máxima hoje. Volto com vocês, Real. Tchau.